Vamos lá, Bayão Era só olhar, batia perfeito Já ficou no mar, com o ar sem gelo Tentei mostrar-te amor Mas eu sei que não, mas não devia Tentei mostrar-te amor Que sou por ti, desde esse dia Não me deixes mais, nesta situação Quero estar contigo, para ter a noção O amor é rápido, e é sádico Às vezes é trágico, e é mágico É mágico, é mágico É mágico, é mágico É mágico, é mágico É mágico, é mágico Podia dizer que fiquei sem chão E o que tu me deste, foi uma missão Acredito ter, aquilo que queres Ai, depois de teres, ai, depois de teres Tentei mostrar-te amor Mas agora eu sei que sou por ti, desde esse dia Não me deixes mais, nesta situação Quero estar contigo, para ter a noção O amor é rápido, e é sádico Às vezes é trágico, e é mágico É mágico, é mágico É mágico, é mágico É mágico, é mágico É mágico, é mágico Vamos lá, vai, quer ouvir conosco, vamos O amor é mágico, é sádico Às vezes não é trágico, é mágico É mágico, é mágico É mágico, é mágico É mágico, é mágico É mágico, é mágico Legenda Adriana Zanotto